Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje eu vou fazer um vídeo que é sobre perfumes delicados Perfumes suaves para esses dias de calor, para o calorão que já está fazendo A primavera finalmente já está fazendo a transição para o verão Aqui no Rio de Janeiro está calor e está sol lá fora, está bem sol Mas a previsão está falando que vai para 17 graus, 18 graus Então eu estou aguardando, mas por enquanto está muito calor Eu já acordei, hoje é sábado, então acordei, já tomei banho Acordei cedo porque a cama está quente Então eu resolvi fazer esse vídeo de perfumes suaves Eu estou usando esses perfumes, estou usando eles Aos pouquinhos tem uns aqui que eu tirei agora da caixinha E também estou usando Eu fiz o rodízio, separei o rodízio desta semana Já está no ar, mas esse aqui é o que eu estou mostrando para vocês Que nesse calorão ele vai entrar nos próximos rodízios Tá bom? Então é isso aí Então para começar, um perfume suave Suave Tem tudo a ver com primavera, verão Giovanna Baby, o rosinha E Giovanna Baby, o azulzinho Eu acho esse daqui menos doce do que este Tá? Eles são meio parecidos São meio parecidos sim E esse daqui, o clássico Eu sinto ele uma lavanda deliciosa Bem delicadinho Bem delicadinho Ótimo para dias quentes Noites quentes Tá bom? Fresquinho E o Blue, o Baby Blue Giovanna Baby Blue Ele é uma delícia também Mas ele é um pouquinho parecido com o original Mas tem certas diferenças Muito cheiroso Tá? Então é essa a minha dica de perfumes suaves Tá? Para os dias quentes Tá? Isso aí Outro perfume suave Rosa Velvet Da Vene É um perfume de rosas Rosas brancas Tem outras Outras coisas aqui Tá? Que ele fica bem fresquinho Eu acho que ele Ele tem tudo a ver Com primavera, verão Tem tudo a ver Uma delícia Fresquinho, gostoso Próximo É o Glam Just Shine Do Boticário Esse perfume aqui É muito chique Muito elegante Ele é delicado Ele é fino Tá? Delicado Excelente Para os dias quentes Tá? Você quer sair Às vezes a gente vai em algum lugar E a gente tem que ir toda arrumadinha E a gente coloca esse fresquinho aqui Bem delicado Bem suave Tá? Uma boa esse perfume Tá? Muito bom Just Shine Glamour Just Shine Do Boticário Outro bacana Elegante Acordes Harmonia Tá? Uma delícia Perfumão Esse aqui ele fixa, gente Ele dura Esse daqui é o delicado que aparece Ele dura E ele tem um cheiro delicioso de lavanda De... É... Muito gostoso Muito gostoso Muito delicioso Tá? Esse aqui Outro maravilhoso É esse aqui Florata Rose Delicado Suave Tem um cheiro de limpeza Um cheiro de banho Recém tomado Delicioso Esse daqui É perfume Perfume Bacana Perfume bom Eu não sei onde eu botei a tampinha dele É... Esse perfume aqui Ele é uma delícia 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 Tá? Esse daqui Eu indico com certeza Chique Chique Tá? É... Esse aqui é o da Fiorut É o Dulce Amor Dulce Amor Da Fiorut Ele... É um perfume de rosas Também Perfume de rosas Ele é cheiroso Isso aqui Isso aqui é cheiroso mesmo Delicado Mas ele é marcante Ele aparece Tá? Esse aqui não dura Horrores na pele Não dura Dura coisa assim De quatro horas De três horas e meia Quatro horas Mas ele faz um bom papel Um bom papel Tá? Eu acho esse perfume delicado Tem o Couté Quem gosta do Couté Vai de Couté Eu tive o Couté Mas eu gostei mais desse Eu gostei mais desse Aqui Sem falar que esse aqui é mais barato Né? Muito, muito bom Muito cheiroso Tá? Sempre tem o ele comigo Esse aqui é o frasco número três Quando acabar Será o frasco número quatro E assim Sucessivamente Porque eu gosto desse perfume Tá? É... Alfazema Provençal Da Febo Delicado Um cheiro de limpeza Um cheiro que tá de tranquilidade Que ele tem essa coisa Essa aura De paz É um perfume refrescante E que ele é suave Mas ele aparece Tá? Uma delícia Isso aqui eu gosto de botar Eu gosto de colocar Quando eu chego em casa Dá pra sair também Isso aqui dá pra sair tranquilamente Mas eu coloco muito em casa Quando eu chego da rua Assim, sabe? Aí eu tomo aquele banho Maravilhoso Refrescante Aí eu coloco ele Aí eu fico toda calminha Toda fresquinha em casa Outro delicioso Crisca Jeans Cheiro de limpeza Cheiro de roupa lavada Ai, tem um cheiro Muito gostoso Muito delicioso E realmente tem cheiro de jeans Tem cheiro de jeans De calça jeans É isso aí Tem um cheiro muito bom Um cheiro muito bom E eu acho ele Todo mundo Quando eu coloco As pessoas Falam que eu tô cheirosa Então, né? Tá bom, né? Outro É o Rosa da Macena Colônia Granado Gente, que perfume Ele é muito cheiroso Rosas Tem notas cítricas Também Junto com essas rosas Aqui Mas cítricos, né? Cítricos em geral Porque ele é refrescante Ai, é muito cheiroso É Rosa vermelha, gente É rosa vermelha Isso daqui Ele é potente Mas é um delicado Da rosa Eu acho ele Muito, muito delicioso Muito cheiroso Muito cheiroso mesmo, tá? Rosa da Macena Da Granado E agora O último Mas não menos importante É o Kayak Ultra Perfume refrescante Dia a dia Versátil Você vai pra qualquer lugar E ele é ótimo Cheiroso Refrescante Para dias de calor De calorão De intenso calor Sabe aquele dia Tórrido Muito calor mesmo? É esse aqui Uma delícia E esse aqui Você pode colocar Na geladeira Pra ele ficar geladinho Gente, fica tão delicioso Pra aplicar na pele É uma maravilha É isso, tá? Então, esses foram Os perfumes Nacionais Delicados Suaves Dos perfumes Das casas Que eu mais amo E mais gosto Tá bom, gente? É isso aí Espero que vocês tenham gostado Um beijo E até a próxima Tchau